Olá amigos e clientes, tudo bem com vocês? Pessoal, essa planta é a planta de 58 metros, eu estou aqui no empreendimento Blaise Park Barueri, que é um empreendimento de apartamentos, 2 e 3 dormitórios, 48 a 73 metros, essa é a planta intermediária de 58 metros, 2 dormitórios com suíte, tá certo? Vamos lá então pessoal, vamos ver o decorado aqui, vamos ver aqui como que ficou, um decorado muito bacana, 2 dormitórios com suíte aí, né, vaga de garagem, financiamento Caixa Econômica Federal, onde você pode aí usar fundo de garantia como parte da entrada, localização aí muito boa pessoal, ele fica do lado aqui do Parque Dom José, Parque Municipal de Barueri. Então vamos lá, você tem aqui ó, cozinha aí, né, um espaço muito bom, né, tá? Que tá o acesso aqui pra lavanderia, né, tá? E esse terraço aqui também, ele tá com livre e ampliado aí, né, tá? Terraço aí com um tamanho muito bom pessoal, super espaçoso, né, tá? Isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal aí, pra você acompanhar todas as novidades de lançamento em Barueri e regiões, tá? Aqui pessoal, vou mostrar primeiro o banheiro social, né, banheiro social. Aqui você tem um dormitório 2, decoração em modelo infantil, né, decoração muito bonita, janelas com persianas certinho, né, Tá? Aqui você tem duas camas, né, aqui ó, aqui dá pra ver melhor, pessoal do dormitório aí bem espaçoso, olha isso. E aí você tem mais esse móvel aqui, ó, móvel aí com profundidade muito bacana, né, tá? E aí na sequência aqui, o suíte, né, dormitório casal aí com suíte. Então, espaçoso também, muito espaçoso, pessoal. Olha isso. Espaço muito bom aí, hein. Aqui você dá até pra fazer um escritório aqui, pessoal, olha o espaço que você tem aqui, ó. Tá? Pessoal, corretor Josafá, se inscreve no canal aí, acompanha as novidades aí de lançamento em Barueri e regiões. Esse empreendimento, ele foi lançado recente, né, fica numa localização muito boa aqui do lado do Parque Municipal de Barueri, né, são duas torres apenas, o empreendimento já está vendendo aí, você pode aí saber mais informações através do WhatsApp acima. Só me chamar aí que eu te passo as informações, se quiser vir conhecer o Decorado pessoalmente, a gente marca um horário aí, tá bom, pessoal? Vou retornar aqui na parte da sala novamente. Espaço muito bom aí, pessoal. planta de 58 metros, com suíte, né, terraço, uma faca de garagem aí, tá bom, pessoal? Aquele abraço aí, até mais. Entre em contato aí e saiba mais informações. Abraço, pessoal.